Olá pessoal, eu vim mostrar essa mochila aqui por dentro, eu já mostrei os detalhes dela no meu canal, tá? E agora eu vou mostrar uma noção de espaço pra vocês, que muita gente pediu, como que ela é por dentro, o tamanho, o que que cabe, e eu vou mostrar pra vocês então. Ó, ela tem essa divisória aqui de cima, esse zíper aqui, esse aqui ó, é uma parte de dentro da frente que cabe bastante coisa, dá pra colocar dinheiro, celular, carteira, aqui de colocar chave. Aqui tem um zíper também, ó, então ela é um espaço bem grande que dá pra colocar caderno menor, é, várias coisas aqui. É, pra quem vai usar na escola, né, pra quem vai usar pra viagem, dá pra colocar roupa, calcinha, coisas menores, né, lingerie, é, na faculdade, né, e aqui é repartição grande, bem grande, tá gente? Eu coloquei algumas coisas aqui pra vocês terem uma noção do que que cabe. Aqui é um caderno do maior, fininho, aqui é uma pasta pequenininha, e essa pasta aqui maior, ó, e ainda ela tem muito espaço, então ela cabe muita coisa. Ela tem essa repartição aqui de dentro, e tem essa repartição aqui, que ela é acolchoada. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó, até vou apertar aqui, ó, pra colocar o notebook, essa repartição. Então, ela tem essa proteção, é, aqui pra amarrar, e essa proteção bem acolchoada aqui, ó, aqui o selo dela aqui dentro. Ela é bem resistente. Assim, pra quem conhece, é a mochila original, não tem o que falar dessa mochila. Ela é perfeita, tá? Eu paguei 150 reais nela, e ela aqui no Brasil está 599. Então, essa mochila aqui é perfeita. Ela é super espaçosa, ó, e aqui do lado, ela tem um... Um... Negocinho de elástico aqui, né, pra você colocar o que você quiser aqui, guarda-dinheiro, moeda, ou garrafinha de água, né? Aqui é acolchoado, ó, também tem a proteção, né, pras costas acolchoadas. E ela é do tamanho da mochila, que no Brasil custa 519, e no site que eu vou passar pra... Passar aí pra vocês aí no link aí embaixo, ela custou 150 reais. Depende do valor do dólar que vai estar no dia, tá, gente? Mas é em média isso daí. Então, é perfeita. Tem mais vídeos no meu canal, se inscreva no meu canal, veja mais os outros vídeos lá. Tem um detalhe dela em outro vídeo que eu fiz anterior. Espero que vocês tenham gostado. Dê um joinha aí, se inscreva no canal, comente no vídeo, qualquer dúvida é só colocar aí embaixo. Obrigada, meninas, e tchau!